MUNDO DO NERD Mob Spawner maldito de cocô, de aranha ali, mano, que me atrapalhou ali. Mas vamos dar uma passeada aqui pra ver se a gente encontra mais alguma coisa. Se desce aqui, acho que era aqui que tinha o Mob Spawner. Não, não era aqui não. Vamos passar por aqui. Por aqui. E aqui não tem nada. Não tem nada. Então eu queria achar de novo aquele Mob Spawner, né? Só que eu não tô achando mais. Eu sou muito inteligente. Convenhamos. Pra quem... Pra quem... Pra quem... Escutei barulho. Pra quem esqueceu de ligar o microfone da outra vez. Esquecer onde é o Mob Spawner não é muito difícil, né galera? Então... Vamos ser... Vamos ser... Vamos ser verdadeiros. É ali na frente. Eu achei. Eu não sou tão burro assim. Eu tô vendo ali... Já... Vem. 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 Tem uns homens que passou ali, você viu? Os homens que passou ali, tipo, de boa na lagoa. Ai, ai, ai. Nossa, eu odeio essa aranha. Maldita. Morre. Morre. Já dá. Nossa, como eu odeio essa aranha, velho. Nossa, velho. Como eu odeio essa aranha. Tem um Creeper vindo. Tem aranha vindo. Sai. Sai. Sai pra lá, Creeper. Sai. Sai. Não, não. Nossa, velho. Vou morrer. Quase, galera. Quase. Vou pôr uma tocha aqui. E... Recuperar na minha vida. Recuperar, né galera? Porque... Não tá fácil não a situação aqui. Pôr uma tocha ali. Pra ver se dá jeito nessas aranhas malditas. Ai. Ai. Não, não. Não vou morrer. Não vou. Não vou morrer. Morri. Tá. Ok. Legal. Bacana. E por que eu não tô na minha cama? Pidei da... Ai, como eu tô... Nossa, velho. Como eu tô com ódio, velho. Meu Deus do céu, velho. Não tá um dia legal não, viu, velho. Não tá um dia bacana, não. Vou ser sincero pra vocês. Não tá, não. Eu vou voltar lá. Nossa, que raiva. Que raiva, velho. Que raiva. Nossa senhora. Que eu fico... Nossa, eu fico muito bravo, cara, quando acontecem essas coisas comigo, velho. Que morre sendo um... Tipo... Sabe? Não tem necessidade de morrer, cara, ali. Não tem aquele... É aquele maldito spawn de... De aranha ali, velho. Que tá atrapalhando. Filha da mãe, velho. Nossa, agora se vier um creeper, agora fodeu, velho. Não vem creeper, não. Não cai, creeper do céu. Pelo amor de Deus. Não cai. Não cai, não. Não cai. Não cai. Pelo amor de Deus. Não cai. Vamos aqui. Vamos ver se eu acho ainda de novo o caminho ali. Tá difícil a situação. Tá fácil não, galera. Vamos pra cá. A gente vem aqui. A gente vai virar aqui a esquerda. Se eu não me engano. A gente vem pra cá. Tem carvão aqui. Acho que é aqui mesmo, hein. É aqui mesmo. Pega, 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 pega. Pegou. Pegou tudo. Pegou a espada. Pega a espada. Pega a espada. Ah, é. É você. É você mesmo. Eu quero... É você. Eu quero... Morre, bicho. Escroto. Maldito. Nossa, velho. Como eu odeio aranha, velho. Nossa, velho. Deixa eu recuperar aqui a minha... Minha vidinha aqui. Vou me esconder. Né? Recuperar minha vidinha. De boa. A minha picareta tá acabando. Já tem que tomar cuidado. Vem, zombie. Vem. Pode vir. Aranha. Vai. Vai. Mó... Nossa, velho. Como eu... Ai. Nossa, eu jurava que tinha algum esqueleto atrás de mim. Sério. Vem aqui. Sai pra lá. 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 Ai. Calma, galera. Calma. 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 Tem que ter calma. Calma. Que, né? Meu Deus do céu. Calma. Calma. Que tá dando tudo errado. Calma. E a minha cama... Não tá obstruída o demônio. Por que eu tô nascendo fora dela, velho? Nossa, velho. Ai, ai. Tipo, muita raiva. Morrer duas vezes seguidas no mesmo vídeo, velho. Nossa, velho. Nossa senhora, velho. É muita burrice e nubice. E o jogo tá me trollando, cara. Não sei porquê. Mas tá muito forte esse bicho, velho. Quanto for se eu morrer na lava também? Porque eu não tenho porra nenhuma, mas... Ai, ai. Trava. Não. Não trava. Não trava. Aí, ó. Vem aqui. Vou te jogar na lava. Se fodeu, trouxa. Trouxa. Otário. Babaca. Do KRL. Não para de travar, maldito jogo. Que vem aqui reto. Nossa, agora eu decorei o caminho já, velho. Vem aqui, vira na esquerda. Aperti. Vira aqui. E a L na frente, ó. Vem cá. Dá a espada. Vem cá, espada. Espadinha. Vem cá. Isso. Nossa, velho. Sai, sai. Sai, 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 sai. Picareta, 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 picareta. Para de me matar, milho da puta. Agora foge. Agora só foge. Só foge porque é cilado a Bini ali. Ele é cilado. Oita, meu Deus do céu. Recupera a vida, recupera a vida. Eu não posso morrer. Não posso morrer. Não posso morrer. Não, não, não. Ele tá vindo. Sai, 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 sai. Caralho, sai, caralho. Sai, caralho. Caralho, 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 caralho. Sai, sai, sai. Sai, sai da minha aba, sai pra lá. Ih, venci, su... Venci. Ai, eu vou matar você ainda. Vou matar você porque você não é pra mim. Maldito. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Já teve bastante ação no vídeo hoje. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Deixem aí o seu like, o seu favorito. Se inscrevam no canal caso vocês não estão inscritos ainda. Vídeo novo todo dia, tá ok? Então, um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.